ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia Federal apreende mais de 200 quilos de drogas só este mês em Manaus e mostra como funciona o combate ao tráfico via aérea. Ex-vereador Mário Bastos assume o cargo de deputado estadual no lugar do governador interino Davi Almeida. Dois amigos são assassinados no Tarumã, Zona Oeste. A polícia é suspeita de execução. Atendimentos do INSS serão levados a todos os municípios do interior do Amazonas, onde não havia esse tipo de serviço. E também no interior, 900 toneladas de donativos vão ser entregues às famílias atingidas pela enchente. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Só este mês a Polícia Federal apreendeu mais de 250 quilos de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 25 pessoas foram presas. Hoje a PF mostrou como funciona o combate ao tráfico de drogas interestadual via aérea. A Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o maior do Amazonas e que liga a capital ao resto do Brasil. 700 mil pessoas passam em média todo ano por aqui. E é nesse vai e vem de passageiros que o local vem se tornando a nova rota do tráfico de drogas. A gente fazendo essas ações no interior imaginou que a criminalidade ia migrar para tentar levar essa droga de maneira diferente para outros estados. Hoje mesmo a Polícia Federal prendeu o homem com 11 quilos de maconha de piscanque. O entorpecente seria levado para o Rio de Janeiro. E olha que a PF conta com equipamentos modernos de combate ao tráfico, como essas máquinas que inspecionam malas e bagagens de mão. Além de um raio-x corporal, tem também um cão farejador especializado em identificar entorpecente. O K9 consegue encontrar droga em meio a milhares de bagagens. A polícia conta ainda com essa sala de monitoramento com 340 câmeras instaladas dentro e fora do Eduardo Gomes e do Eduardinho. Mas nem tudo isso tem impedido a atuação das mulas. É como são conhecidas as pessoas que transportam drogas. Só este mês a polícia já apreendeu mais de 250 quilos de drogas aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes. 25 pessoas foram presas. Na maioria das vezes, o passageiro que transportava o entorpecente já havia entrado na aeronave. Foi o que aconteceu com um jovem de 21 anos preso em Brasília na última segunda-feira com 3,5 quilos de maconha de piscanque. Ele havia embarcado no aeroporto Eduardo Gomes, mas foi detido na capital federal com a droga presa ao corpo. Nós temos a capacidade de identificar esses possíveis criminosos que se de alguma forma, mesmo passando pelo nosso aeroporto, às vezes numa conexão, ou às vezes por uma ida muito rápida, muito veloz, aqui um check-in muito rápido, se torne um possível alvo. Se ele passar por nós, a gente vai avisar, trazer esse alerta vermelho para outro estado, onde ele tiver pouso final, destino final, e lá ele vai ser verificado novamente. No fim do mês passado, uma mulher de 23 anos foi presa com 10 tabletes de maconha que seriam levados para São Paulo. Segundo a polícia, o caminho do tráfico aéreo é fomentado por jovens com idade entre 18 a 25 anos, atraídos pela promessa de dinheiro fácil. Mas a rota final é sempre a cadeia. Com certeza, familiares e amigos da professora assassinada pelo marido no começo do mês, fizeram uma manifestação nesta sexta-feira. Eles pedem punição para o autor do crime. Familiares de Rossiclade de Araújo Silva foram na manhã de hoje à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eles querem a prisão do ex-marido e empresário, Joste Lasmar de Andrade Almeida. 11 dias depois do crime, o pastor Lasmar veio até a delegacia especializada em homicídios e sequestros e confessou o crime e alegou legítima defesa. A família, revoltada, quer justiça e quer também que ele fique atrás das grades. Ele tirou a minha filha desse jeito, minha filha não merecia ser morta como ele matou a minha filha, destrangulou a minha filha. O corpo da professora foi encontrado no último dia 7. A vítima foi estrangulada e amarrada em uma árvore às margens do rio Ariaú, em Iranduba. Que a justiça seja feita, porque um crime bárbaro desse, cruel, não tem justificativa para isso acontecer. Hoje pela manhã, a polícia fez mais uma revista no regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174. Foram apreendidos 7 celulares, 6 estoques, 36 trouxinhas de substâncias entorpecentes e uma grande porção de maconha. De acordo com o secretário de administração penitenciária, o tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, as revistas serão permanentes para reduzir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais, além de escavações de túneis. O procedimento de revista no compagem semiaberto contou com o efetivo de 98 pessoas, entre policiais do Comando de Policiamento Especializado e também servidores da CEAP. A seguir, atendimentos do INSS serão levados a todos os municípios do interior do Amazonas. E hoje, o ex-vereador Mário Bastos assumiu o cargo de deputado estadual no lugar de Davi Almeida. Nós voltamos já já. Mário Bastos